Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da São Martinho referentes ao terceiro trimestre de 2023. Aqui corresponde ao ano safra 2023-2024, segundo trimestre. Porém, eu estou utilizando períodos contábeis, finalizando em 30 de setembro de 2023 e 2022. Estou utilizando nove meses aqui, janeiro a setembro, e aqui estou utilizando períodos aqui todos contábeis, 3T22 julho a setembro, 3T23 julho a setembro, e aqui 2T23 abril até junho. Vamos fazer a primeira base base anual, depois faremos a base trimestral, depois faremos os nove meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou de 49,8 para 42,6, queda de 7 pontos percentuais. A margem bruta passou de 33,7% para 31,4, uma queda de 2,3 pontos percentuais. E já a margem líquida passou de 13,4% para 27,2, com aumento aqui de 13,8 pontos percentuais. Já a receita líquida caiu aqui de 1,581 mil para 1,534 mil, uma queda aqui de 3%. Núcleo bruto passou de 533 mil para 482, arredondando aqui, menos 9,7%. E EBITDA ajustado de 787 mil para 655, arredondando menos 16,9%. E o lucro subiu aqui de 212 mil para 418 mil, um avanço aqui de 96%, apesar de a receita ter caído. Vamos entender este motivo lá nos custos. Mas, por enquanto, observando, excluindo o lucro que teve crescimento, estes números não foram bons. Então, vamos anular o lucro por enquanto, porque houve queda de receita. Então, aqui está do neutro para o negativo, já que houve queda de receita, apesar do lucro. Sempre temos que entender por que deu o lucro a mais se não teve ganho de receita, ok? Vamos ver aqui, então, agora a base trimestral. 2T23 abriu a junho contra o 3T23, julho a setembro de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou de 41,5 para 42,6%, um avanço aqui de 1,16 pontos percentuais. A margem bruta de 38% para 31,4, uma queda de 6,6 pontos percentuais. E a margem líquida de 16,4 para 27,2, um ganho aqui de 10 pontos percentuais. 10,8 arredondando 11. Já a receita líquida avançou 14,3%. Excelente, aqui na base trimestral tivemos ganho de receita. Ela passou de 1,340,000 para 1,500,000 aqui. Um avanço de 14%, 192,000 a mais. Excelente. Lucro bruto, 510,9 para 481,9. Uma queda aqui de 5,7%. EBITDA ajustado, 557,2 para 654,9. Um ganho aqui de 17,5%. Excelente. E o lucro passou de 220,2 para 418,000. Um ganho aqui de 89% ou 198,000 a mais aqui, arredondando. Então aqui pela base trimestral os números estão melhores. Tivemos ganho de receita e tivemos aqui também o ganho do lucro, que vamos entender também por que avançou tanto sem ter havido tanto ganho assim na receita. A receita aqui avançou 14% e o lucro avançou 89%. Sempre temos que entender, né? Se é um lucro operacional, de onde é que está vindo este lucro aí. Vamos chegar lá. Mas vamos ver agora então. Os nove meses aqui. Janeiro a setembro de 2022 e mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo e deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também querem aprender mais. Obrigado. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustada. De 51% para 45,3%. Uma perda aqui de 5,7 pontos percentuais. Margem bruta de 35,9% e 36% arredondando para 30,9%. Menos 5 pontos percentuais. E a margem líquida de 13,8% para 16,8%. Um ganho aqui de 3 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida aqui nos nove meses também está em queda, ok? Menos 1,5% de 4,761.000 para 4,691.000. 70.000 a menos aqui. Lucro bruto. 1,711.000 para 1,450.000. Menos 15%. EBITDA ajustado. 2,400.000 para 2,129.000. Menos 304.000.8 ou menos 12,5%. E o lucro passou de 659.000.6 para 790.000.2. Um avanço aqui de 130.000.6 ou 19,8%. Apesar aqui também do aumento do lucro, né? Nós estamos observando aí que tivemos queda de receita e tivemos queda de EBITDA. Observando pelo gráfico, houve correção após a divulgação dos resultados, ok? Ibovespa engatou uma alta aqui em novembro, porém a São Martinho, ela foi aqui na direção oposta. Vamos pôr Ibovespa aqui na tela, observando aqui, ó. Aqui no finalzinho de outubro, estabilizou e já passou a subir aqui no começo de novembro. E a São Martinho não pegou essa carona. Foi na direção oposta, inclusive, né? E a gente pode ver que os resultados, obviamente, eles contribuíram aí para o fato de São Martinho não ter pego aí, né? Essa carona aí na alta do Ibovespa. Porém, nos últimos dois pregões aqui, ela parece que tá, né? Tentando subir aí. Tava numa máxima aqui de R$40,00 em 19 do nove. E agora estamos aqui nos R$32,00, hoje aqui R$34,00 buscando uma recuperação. Porém, ela já acumula bastante alta aqui, né? Desde o começo do ano. Vamos chegar lá. Mas apenas para exemplificar que os resultados, eles tiveram um impacto negativo, né? Apesar do aumento do lucro, a receita aqui desagradou, né? Menos 1,5%. E o EBITDA também não foi muito agradável aí. Bom, vamos ver outros números aqui, então. Receita líquida há 12 meses, R$6.225.000. Lucro líquido aqui, últimos 12 meses, R$1.219.000. E a margem líquida é 19,6%. Excelente margem líquida. Não tem nada de errado com a empresa, né? Só que a questão aqui é que os números estão em queda. Mas os números são ótimos, a margem é ótima. Porém, os números estão em queda. Essa é a questão aqui. Já o lucro por ação aqui, no 3T23, ficou em R$1.18. Nos últimos 9 meses, ficou em R$2.23. Últimos 12 meses, R$3.45. Um ótimo lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$34.40. PL 12 meses está em R$9.98. Excelente PL abaixo de 10. Muito bom. Não está caro. Considerando aí o valor da ação, não está caro com um PL abaixo de 10 aqui. Já o PVP aqui está em 1.97. Valor patrimonial por ação, R$17.42. Ou seja, estamos pagando R$34.40 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$17.42. Múltiplo aqui é 1.97 ou 97% a mais o valor patrimonial por ação. Não está descontado. Estamos pagando quase duas vezes mais o VPA. VPA R$17.42. Valor da ação R$34.40. Não está descontado. Porém, com um PL bom aqui, a gente não pode dizer que a ação está caro. Porque o PL está bom. E de acordo com os resultados da empresa, ok. Vamos ver agora aqui, então, o número de ações. Não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Valor de mercado R$12.177.000. Dividendo os últimos 12 meses 5%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo. Menos R$282.200.2. A empresa possui aqui lucro acumulado de R$448.000.4. A alavancagem está boa aqui, 1.5. Acima de 2, aí, seria uma alavancagem mais alta. Mas aqui, 1.5, ok. Abaixo de 1, a alavancagem boa, baixa. Entre 1 e 2 é uma alavancagem média. E acima de 2 já começa a ficar mais elevada, né. Mas está boa aqui a alavancagem da empresa. Dívida líquida, R$4.388.000. Com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, R$2.904.000. Isso da alavancagem de 1.5. Já pelo patrimônio líquido, dívida líquida, pelo patrimônio líquido, a alavancagem está baixa, 0.7. Com a dívida líquida aqui, R$4.388.000. Com o patrimônio líquido, R$6.167.000. Então, agora vamos entender por que o lucro aumentou sem a receita ter aumentado, né. Aqui a receita caiu, aqui aumentou um pouco, aqui o lucro aumentou bastante. Vamos entender por quê. Vamos ver as variações aqui para não ficar muito cansativo, ok. Do 3T22 para o 3T23, a receita caiu 3%. Já os custos aumentaram 0.5, ok. Aumentaram aqui bem pouquinho os custos. E o lucro bruto teve uma queda aqui de 9.7%, já que a receita caiu e os lucros aumentaram um pouco, ok. Então, nós tivemos aqui de R$5.33.000 para R$481.000. R$51.000 a menos. Despesas operacionais aqui, nós tivemos despesas aqui, 3T22. Aqui são despesas ou outras receitas operacionais, ok. Tivemos um crédito aqui de R$373.000. Então, por aí já entendemos, né, por que o lucro aumentou sem ter aumentado a receita, ok. Já está aqui, ó. Boa parte aqui já pode ser atribuída a isso, a maioria aqui. Então, isso teve uma variação aqui positiva de R$469.000. Equivalência patrimonial teve um leve ganho aqui, um pequeno ganho, apesar de 45%, o valor aqui é relativamente bem baixo. E com isso, o lucro aqui, antes do resultado financeiro líquido, ficou em R$439.000 no 3T22 e R$857.000 no 3T23. Graças a este ganho aqui, né, de outras receitas operacionais, ok. Então, isso explica por que que não houve aumento de receita, aliás, caiu a receita, mas houve aumento no lucro. Observando aqui, lucro ou prejuízo antes dos impostos, R$265.000 no 3T22 e R$575.000 no 3T23. Uma variação aqui de 116%, R$310.000 a mais. Adicionamos impostos aqui, imposto de renda, contribuição social. Nós finalizamos aqui com um lucro de R$212.000.500 no 3T22 e R$418.000 no 3T23. Graças às outras receitas operacionais aqui, ok. Vamos ver agora então aqui, R$2.000.000 para o 3T23. A receita avançou 14%. Os custos avançaram aqui também 26,6% de R$831.000.500 para R$1.000.000 aqui. R$1.000.000 aqui, R$1.000.000 menos R$221.000 aqui nos bolsos da empresa. Apesar aqui do ganho de receita, já neutralizou aqui, né. Ganhamos R$192.000 e perdemos R$221.000. Com isso temos aqui o lucro bruto, passou de R$510.000.000, R$511.000 arredondando para R$482.000.000 arredondando. Ou seja, R$28.000, R$29.000 a menos aqui, 5,7%. Aqui já tivemos as despesas operacionais, R$2.000.000 menos R$132.000.000 e aqui tivemos as outras receitas operacionais. Ficou positivo, R$373.000.000 aqui. Ou seja, R$506.000.000 a mais aí para os bolsos da empresa. Equivalência patrimonial teve um leve ganho aqui também, 18,6%, um baixo valor. E o lucro aqui antes do resultado financeiro líquido passou de R$380.000.000 para R$857.000.000, um ganho aqui de R$477.000.000. Já o resultado financeiro líquido aqui de menos R$160.000.000 para menos R$282.000.000 equivale aqui a uma perda aqui de menos R$121.000.000. Ou 75% aqui de aumento nas perdas aqui com o resultado financeiro líquido. Então tivemos aqui lucro antes dos impostos R$219.000.000 no 2T23.000.000 e R$575.000.000 no 3T23.000.000. Com isso tivemos aqui um aumento de 162% ou R$356.000.000 a mais aqui arredondando. Impostos, após os impostos estamos aqui com lucro de R$220.000.000 no 2T23.000.000 e R$418.000.000 no 3T23.000.000. Por que o lucro aumentou tanto graças a essas outras receitas operacionais aqui. Então, antes de nós irmos para os 9 meses, a pergunta aqui é a seguinte. Mas o que são essas outras receitas operacionais aí que fizeram esse milagre todo? Bom, vamos observar aqui no relatório da empresa. Notas explicativas da administração. As informações trimestrais em 30 de setembro de 2023. Milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma aqui. Outras receitas líquidas. Já que foi um valor muito elevado, né? A gente tem que entender o que aconteceu ali. Nas demonstrações contábeis intermediárias atuais do saldo total no consolidado em outras receitas, R$512.000.000.000 se refere à indenização recebida pela Copersucar e repassada para a companhia. Ok? Então, está explicada. De onde é que veio esse milagre todo aí dessas outras receitas operacionais, ok? Vamos para os nove meses agora. Então, nove meses, ok? Janeiro, setembro, 22 e 2023 aqui. A receita líquida aqui caiu 1,5%. Ela passou de R$4.761.000.000 para R$4.691.000.000.000. R$70.000.000 a menos aqui. Já os custos aumentaram aqui, ó. 6,3% de R$3.000.000 para R$3.241.000.000.000 ou R$191.000.000 a menos aqui para a empresa. Com isso, lucro bruto, né? Queda de receita, aumento aqui de custos. O lucro bruto cai também, né? De R$1.711.000.000 para R$1.450.000.000.000.000. 15% a menos aqui já as despesas receitas operacionais elas passaram aqui de menos 302 para 101 com base aí já nas outras receitas já verificadas ficamos aqui no positivo ou seja 403 mil aqui 404 a mais para a empresa contribuindo com o resultado ali com o lucro né avantajado que nós observamos já na equivalência patrimonial tivemos aqui também um leve ganho 7.4% um valor não muito elevado e o lucro antes do resultado financeiro líquido ficou aqui nos 9 meses 22 1.413 mil e nos 9 meses 23 1.556 mil 142 mil a mais ou 10% a mais já o resultado financeiro líquido aqui de menos 634 mil passou para menos 580 ou seja um ganho aqui de 54 mil ou 8.6% de redução aqui né de negativo para menos negativo porém ainda bastante negativo aqui mas tivemos um ganho lucro antes dos impostos 9 meses 22 779 mil 9 meses 23 976 mil um ganho aqui de 25% ou 197 mil a mais aqui arredondando né aqui temos os impostos imposto de renda contribuição social e chegamos aqui no final lucro 659 mil 9 meses 22 e 9 meses 23 790 mil ok então isso explica por que que nós tivemos aqui queda de receita porém o lucro aumentou tudo explicado vamos ver agora um pouco aqui a cotação né da ação ao longo aí do ano desde que começou o ano aqui abril em janeiro valendo 23 reais 50 centavos com base na última cotação 34 reais e 3 centavos equivale a um ganho aqui de 10 reais 53 centavos por ação ou 44.8% já observando um ano atrás ela valia 28 reais 39 centavos com base na cotação atual 34.03 um ganho de 5 reais 64 centavos ou 19.9% a mais vamos ver aqui pelo gráfico já demos uma olhadinha mas vamos conferir aqui no começo do ano aqui ó 23 reais 50 centavos ok tivemos aí alta janeiro partir aqui do mês 4 muitas ações passaram a subir já na expectativa aí da queda da selic que realmente aconteceu e a ação martinho foi uma delas né foi pegando carona aí porém corrigiu aqui e agora para se manter aí crescendo tem que ser com base nos resultados né bons ventos econômicos ajudam as ações a crescerem porém para se manterem lá em cima elas precisam aí realmente ter bons resultados né é uma empresa aí que sempre traz ótimos resultados né acaba sendo segura em função dos resultados porém é sempre importante acompanhar né ver os melhores momentos aí para entrar numa ação aqui em 2022 no meio do ano aqui ó ela chegou a valer 52 reais né vamos entender um pouco aí por que que ela bateu 52 reais lá primeiro semestre 2022 ok período contábil aqui novamente janeiro até junho de 2022 2022 ela atingiu aqui ó 3 bi 180 mil né receita cresceu bastante apesar do lucro mais baixo aqui né já em função aí também de problemas econômicos altas taxas de juros receita astronômica ó 1s 2022 estamos observando aqui ó 2022 bem no meio do ano e aí passou a corrigir né olha porque que ela passou a corrigir vamos aqui 2022 ó 30 do 6 2022 atingiu aqui o pico realmente da receita ó 1 bi 697 mil apesar do lucro aqui um pouco menor e já no 3T 22 a receita aqui caiu 6.8% e os lucros caíram aqui ó 4.1% também no 4T 22 a receita também caiu aqui 3% apesar do aumento aqui no lucro né então receita vai caindo a ação vai acompanhando né aqui a receita subiu porém o lucro caiu né então a gente tem que observar essa gangorra aí né receita lucro a combinação perfeita é quando receita sobe e lucro sobe né porque às vezes receita sobe lucro cai às vezes a receita desce o lucro sobe né a mais queda de receita é sempre aí bem negativa para o mercado e vimos aqui no 2T 23 a receita que estava em 1 bi 300 mil e se explica aí né porque que a ação veio entrando em correção aí apesar da alta bem expressiva desde o começo do ano e se explica porque que a ação fez uma correção aqui né após a divulgação dos resultados ela passou a corrigir e agora está subindo novamente então a gente consegue ver isso bem nitidamente através dos números apesar de uma margem muito boa aqui 16 por cento porém que era de receita sempre vista aí com pessimismo né e aqui já no 3T 23 observados aí os resultados né porém nós apesar de ter sido melhor aqui a receita e esse lucro nós observamos aqui que nos nove meses os números tiveram aqui queda né receita houve queda de receita houve queda de EBITDA apesar do lucro aqui que já verificamos os motivos então isso aí realmente pode explicar porque que as ações estão em correção e não surfaram aí a alta do Ibovespa agora em novembro ok bom é isso que eu tenho para falar em relação a São Martinho uma empresa excelente só ficar de olho aí nas condições climáticas também né isso afeta bastante também a produção da empresa mas é isso tem que falar em relação a São Martinho se você gostar por favor curta o vídeo deixe um like inscreva-se no canal desejo muita boa sorte para você sucesso e até a próxima E aí